Marja Nunes ao vivo. Isso mesmo, Fernando. Vamos voltar a falar com a Marja Nunes, porque ela está no centro, na central de crise montada pela CDL, que está nesse momento trabalhando com os lojistas por conta desse fechamento anunciado em decreto. Marja, traz as informações para a gente. Eu estou aqui na CDL de Florianópolis junto com o Marco dos Santos, diretor aqui de SPC e serviços da CDL. Diante desse decreto agora do governo de Estado, como é que ficam os empresários, microempresários e como vocês veem essa situação de agora em diante, porque também existe uma preocupação com a questão econômica também, né? A diretoria da CDL tem conversado muito nos últimos dias e a primeira demanda que a CDL está cuidando é a saúde e a preservação da vida. Então, isso é o foco nosso hoje da CDL. Lógico que a parte financeira, a saúde financeira das empresas vai ter um efeito caótico, um efeito de uma proporção que ainda não temos avaliação em relação a números exatos, mas vai ser muito grande. Nós vimos que, apesar do decreto, ainda tem comércio vindo para cá. A gente viu que tem comércio funcionando normalmente, que tem muita gente nas ruas ainda. Essa situação mostra que as pessoas ainda não assimilaram, inclusive os comerciantes, apesar do decreto ter sido publicado aí na noite de ontem por parte do governo de Estado? É, ontem nós estávamos numa força-tarefa aqui na CDL, reunidos, sabendo como proceder e depois das 11 da noite que a gente soube que o decreto tinha sido publicado no diário oficial que iria valer a partir de hoje. No nosso entendimento, até as 11 da noite de ontem, é que só valeria a partir do dia 19. Então, teríamos hoje para se organizar. Mas, diante dos fatos, muitos empresários não tomaram conhecimento, não tiveram tempo hábil de conversar com as suas equipes. Isso, eu acho que acabou ocasionando algumas lojas abertas no dia de hoje ainda. Mas, a gente percebe que já tem muita loja fechada, o entendimento do empresário como um todo é pela preservação da vida. Mas, apesar que muitos deles estão preocupados com a saúde financeira das suas empresas e como vão honrar os compromissos daqui para frente. O impacto econômico desse momento, desses primeiros sete dias aí? É, olha, como eu comentei, ainda precoce a avaliar, mas como a gente tem um universo muito grande de associados, que são pequenos e micros, com certeza a gente sabe que a maioria tem fluxo de caixa para uma semana. Eles vendem hoje para pagar amanhã. Muitos deles, que eu já conversei, alguns pequenos empresários já falaram, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de pagar o imposto agora que vem esse dia 5 para tentar honrar a folha de pagamento no próximo quinto dia útil. Então, estar nesse sentido é que é o sentimento do empresário, apesar que ele está muito consciente que a vida é em primeiro lugar. Tá certo. Obrigada, Marco, pelos esclarecimentos. Como ele falou, é difícil mensurar, mas já tem gente calculando aí de não poder pagar algumas obrigações para poder honrar a folha de pagamento. Eu vou continuar circulando aqui pelo centro da capital, mostrando como que está a cidade, principalmente o centro, em relação ao transporte, comércio, enfim, serviços, nesse primeiro dia, após o anúncio do governo do estado de situação de emergência por causa do Covid-19. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Marja, pelas informações. A Marja circulando no centro de Florianópolis. E agora, trazendo as informações da CDL, como é que a Câmara de Dirigentes Logistas vai começar a operar e a orientar os comerciantes a partir de agora.